Câmera Privé. Bate papo ao vivo, sem censura. Use o cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Polícia. Polícia já, tem uns que tem o nick de polícia. Não sei se… A gente não sabe se é também, né. Mas na delegacia, alguma coisa? Hum, não, isso ninguém nunca me falou. Não que você tenha visto, né. Não que eu tenha visto. Eu conto os casos que eu já vi ali, né. Tá, não, mas legal. Ao longo dos 10 anos. Caramba, delegacia, eu achei que poderia ter. Não, mas na cadeia, já. Os presos? Um monte. Tem uma amiga minha que ela é a rainha dos presos. Eu peguei poucos presos. Mas não pode ter celular lá. Que inocência que eu sou, né. Que inocente, né. Preso. Mas teve uns que abriu a câmera e tava preso mesmo lá. Um monte, uns negócios lá, tipo… Mas eles tocando a branha no meio da cela. É, e era uma cela mesmo. Era uma cela mesmo. Aí, na primeira vez, eu não vou mentir. Eu fiquei… Vocês perguntaram o que eu vi mais, assim, assustador. Eu fiquei com medo, porque nunca tinha visto, né. Sim. Chama atenção. E o cara mostrou. Era muito ruim a conexão. Mas ele mostrou, tinha… Nossa, era ruim, era feio o negócio. Aí, ele mostrou que tinha um buraco no chão. Também. Ele mostrou. É, ele mostrou. Que não era ele sozinho na cela. É, e eu conversando com amigas depois, né. Que a gente tem alguns grupos, assim, de troca de experiência. Tem uma amiga minha que ela diz que sempre ela tem… Ela adora os cadeiros. Ela gosta. Mas vem cá, os caras batem punheta com os amigão do lado. Mas claro. Vai fazer o quê? Mas eles fazem um rateio. Tem uns que fazem um rateio, acho que pra colocar o crédito. E acho que todos assistem. Eles perguntam, tem problema dos meus amigos assistirem? Não, pode assistir. E é punhetaço coletivo. É, punheta coletiva. Amiguinhos também. Cheiro de candida. Mas será que os caras só ficam olhando assim, aí grava na mente, no HD? É, não sei. E aí depois cada um vai lá pra seu cafofinho. Sua o quê? Não tem cafofo! Tem gente que… Não, tem cadeira. Eles mostram. Tem superlotação, bicho. Não, mas tem todo tipo de cadeira. Eu peguei poucos, eu não peguei muitos, confesso. Mas os que eu peguei, alguns mostraram. Sabe, tipo, você mande pra ele ver, legal, bacana. Ou guardei no meu HD, vou lá no meu cafofinho. Nhe, 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 nhe. Ah! Que eu acho que se um do lado do outro aí é demais, né. Não, mas já teve, já vi. Irmãos, os molecadinhos assim, 18, acho que tá se descobrindo ali, os molequinhos. Carinha de nerd assim. Roda da bronha? É, carinha de nerd, rodinha da bronha. Que isso! É, é legal. Pô, tá legal pra caralho. É legal pra caralho. Hoje vamos fazer um aqui. A doito. Assim que a nossa convidada foi embora, a gente vai fazer. Será que eles fazem competição? Quem chega primeiro? É. Quem vai mais longe. É. Faz, né? Ah, o Bruno já foi de cima. Esse aqui é o Mini Brown. Ele é brabo pra cacete. Eu tenho um minuto pra fazer ele rir. Eita. Nossa. Mini Brown. Não. Adoro o seu grupo. Racionões MC. Ha, 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 ha. Não eram maxatos que saiam até Incredible. Em, fora a Direçãoaaaar. Temанс Haushак.